O fim da vida do Xbox One já está chegando! O anúncio do Series X faz a gente pensar em quanto tempo de vida ainda resta para essa máquina que nós usamos por tantos anos. Mas, mesmo assim, mesmo aí dando seus últimos suspiros, ainda tem muitos jogos que vão sair para o Xbox One. E é isso que é um vídeo que a gente vai fazer aqui hoje, porque são 5 games que ainda queremos jogar no Xbox One. O primeiro jogo da lista é ele, Battletoads. Clássico aí do Super Nintendo, todo mundo sabe, todo mundo jogou pra caceta, tinha também nos arcades aí. E agora que a Microsoft comprou, na verdade, os direitos aí, que o jogo é da Rare, faz muito tempo que a gente tem esses direitos aí no Xbox e nunca foi feito nada. Mas agora sim, agora parece que vai sair, na verdade, já é certeza que vai sair um novo jogo aí da franquia Battletoads. Um beat'em up novo pra gente se divertir bastante com esses sapos meio nojentos aí que tem aqui na Rare, né cara? Então tá aí, tá pra sair. É um jogo que todo mundo espera há muito tempo. Como eu falei, é uma franquia amada, aí geralmente pela população mais velha, eu diria assim, né galera da minha idade. Então, com certeza vai ter aí pra gente jogar e a gente tá esperando bastante pra ver se é bom ou não. Os gráficos estão mais ou menos, eu vou ser sincero, eu achei meio esquisito aí o jeito gráfico que deixaram do jogo, né? A aparência, mas a gameplay parece que vai ser divertida e beat'em up é sempre legal, é sempre bom pra você jogar com a galera. Então, com certeza, eu estou esperando muito esse jogo. O segundo jogo da nossa lista é Cyberpunk 2077. Esse não preciso nem falar, né galera? Esse aí tá todo mundo esperando, desde que apareceu lá o Keanu Reeves na E3, fazendo aquela ceninha da hora pra caramba. Tá todo mundo esperando ainda mais esse jogo maravilhoso da mesma empresa aí que fez Witcher 3, né? CD Projekt Red. E esse é o novo jogo deles aí, muito mais ambicioso até do que o Witcher. O Witcher já foi sensacional, todo mundo sabe, né? Ganhou o coração de todo mundo aí a franquia Witcher. E agora eles vão vir com essa franquia nova do zero aí, nesse estilo completamente maluco aí, completamente Cyberpunk, né? Que eles querem trazer pra gente. Então vai ser um jogo de mundo aberto aí, bem da hora. E a gente tem que esperar muita coisa, porque da CD Projekt Red a gente não esperava nada. E recebeu Witcher 3, agora a gente tá esperando aí. Espero que seja uma coisa sensacional. E é isso que tá aparecendo por todos os trailers e por todas as gameplays que já saíram do jogo. Então, com certeza, quero jogar Cyberpunk aí no meu Xbox. Quando eu era jovem, encontrei um filhote de lobo órfão na floresta atrás da nossa fazenda. O terceiro jogo da nossa lista é Marvel's Avengers. Outro jogo que todo mundo tava olhando assim, dando... Ah, não sei se vai ser legal, não sei se vai ser da hora. Mas quanto mais vão saindo aí as gameplays, mais vai ficando interessante. E mais vai parecendo ser um jogo divertido. Não parece ser a nova vinda de Jesus aí. Não parece que vai ser um negócio absurdo. Mas parece ser um jogo divertido que vai aí saciar essa nossa necessidade por jogos de heróis, né? Que cada vez, cada ano que passa, estão se tornando mais escassos, né, galera? Mas é isso aí. Vamos ver aí. Com certeza, as gameplays que já saíram nos dão bastante emoção aí. Nos dão bastante vontade de jogar Marvel's Avengers. Agora as coisas ficaram bem bizarras. O quarto jogo da nossa lista é ele, Flight Simulator. E esse foi uma surpresa quando foi anunciado lá na E3 do ano passado. Uma franquia que está morta aí há muitos e muitos anos que a Microsoft tem. E ela não lançava mais. É um jogo que todo mundo conhece. É um clássico do computador, né? Que é um simulador de voo mesmo, de você pilotar avião. E sempre foi um simulador muito bem feito. E agora, imagina como vai ser agora com essas novas tecnologias que a gente tem pra criar simuladores e tal. Cara, é um bagulho que vai ser sensacional. Pode ter certeza pra você pilotar desde um aviãozinho pequeno lá, monomotor, até um avião gigante aí. Que comporta não sei quantas pessoas aí, 200 pessoas. Sei lá quantas pessoas cabem no avião. Mas vai ser esse simulador que a gente tanto espera. E é uma franquia, de novo, é uma franquia muito clássica. Que a Microsoft não estava fazendo nada com ela. E é bom ver que ela está dando uma olhada pras franquias mais antigas e clássicas. E tentando revivê-las aí. Tomara que dê certo. É um jogo que eu estou esperando bastante pra jogar no Xbox One. E o quinto jogo da nossa lista é óbvio que é Halo Infinite. Esse aí eu não precisava nem falar, né? Todo mundo já sabe. Quando fala de Halo, você já lembra do Xbox. E a gente está meio triste porque os últimos Halos não foram lá grande coisa. Foram jogos ali medianos no máximo. E a gente está com esperança muito alta pro Halo Infinite. Porque parece ser uma volta realmente às origens da série, né cara? Parece ser uma parada completamente diferente. Mas que vai realmente trazer de novo aquele sentimento bom. Que tanto os três primeiros jogos da franquia, quanto o Halo... Esqueci o nome do Halo, que é da hora. O Halo Reach aí que realmente nos trouxe aquela gameplay muito da hora. Muito boa, cheio de inovações aqui pro mundo dos games. E também uma história legal aí, divertida. Que mescla bem essa coisa de futuro, né? Desse futuro mais tecnológico aí que o Halo apresenta pra gente. Então, com certeza, é o jogo mais esperado pra quem é dono do Xbox One. Porque Halo é Halo. Então, não preciso falar mais muita coisa aqui, né? Mas então era isso, pessoal. Esse aqui foram cinco games que ainda queremos jogar no Xbox One. Mas com certeza tem mais alguns que vocês aí que estão assistindo o vídeo acham que poderiam estar aqui nessa lista. Então faz o seguinte. Vai aí nos comentários e deixa aí o jogo que você acha que faltou aqui na nossa lista, beleza? No mais era isso aí. Eu vou ficando por aqui. Por favor, não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente aqui na divulgação desse vídeo. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais. E também não esqueça aí de se inscrever no canal. Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo que a gente faz aqui no canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...